Quem passa pelas ruas do Belenzinho, na zona leste da capital paulista, pode não reparar em um casarão pichado com grades e janelas blindadas. Há algumas décadas saiu dali, entre fornos de resfriamento e salas de montagem e lapidação, vidros e cristais que acompanharam a história do Brasil. Trata-se da Cristaleria Nacional, uma das primeiras fábricas de vidro no país, fundada em 1937. Muitos copos que a gente tinha aqui, fizeram para o Country Club do Rio de Janeiro, para o Buffet França, para o Jockey Club, pelas iluminações do aeroporto de Congonhas, por exemplo. Os semáforos das ruas antigamente eram de vidro. Também a igreja de Dom Bosco, do santuário lá de Brasília. Todos os litrais azuis são daqui. Entre os andares recheados de peças, o estoque de taças, jarras, lustres e cristais fica embalado em jornais. O cheiro do papel amarelado, junto com o pó preto, residual da produção, entrega que o galpão já está fechado há um tempo. Mas tem bons ales no horizonte. A história ganha um novo capítulo com a reabertura do espaço para visitação. Aqui estão à venda as últimas peças, produzidas por seis décadas pela Cristaleria Nacional. Desde 2018, as peças voltaram a ser vendidas em loja virtual. Agora, porém, os herdeiros do fundador permitem a visita, com hora marcada, de grupos de até 10 pessoas, que passeiam pelas antigas instalações, um mostruário e um enorme galpão com acervo, organizado em três andares. Para isso, é preciso desembolsar R$ 150,00, que viram créditos na hora da compra. O auge da empresa, segundo a família, foi até a década de 1970. Depois, com a crise do petróleo, a substituição do vidro pelo plástico e o início de novas greves, o negócio familiar, passado de pai para filho e onde aprendizes se tornavam mestres, passou a declinar. Hoje em dia a gente tem mais ou menos umas 50, 60 mil peças. A gente tem desde copos, transparentes, coloridos, pratos, vasos, garrafas, uma gama muito grande de produtos. Como homenagem a um legado do avô, netos que reviveram o negócio, com a ajuda das tias, mantém a sala do patriarca intacta. De verdade, a gente se sente dentro da casa das pessoas, seja com um copo ou com o nosso menor vaso. A gente quer que, de certa forma, a nossa família e a cristalaria nacional estejam aí nos lares das pessoas. E para quem visita, mais do que comprar peças raras, o espaço é uma viagem no tempo. Eu acho que é um lugar muito especial e está acabando, né? Isso que deixa mais interessante e mais uma oportunidade única.